Fala rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos conhecer todos os times da Clash Royale League E isso, 12 times, todas as contratações, movimentações, brasileiros estreando na Clash Royale League Quem será o novo jogador brasileiro que vai estrear num grande time da Clash Royale League West deste ano Bom, conheça tudo, saiba tudo sobre os times da Clash Royale League West Agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos de volta e vamos falar de Clash Royale League West Isso mesmo, já mando pra vocês aqui todos os times da Clash Royale League West Então, senta aí, pega sua pipoca, já deixa o seu like nesse vídeo E se inscreve agora mesmo aqui no canal Porque vai ser a sua fonte de notícias diretamente da Califórnia Pra falar de Clash Royale League West, mano Vai ser animal e você vai saber agora tudo sobre as escalações As novidades, jogadores novos, brasileiros estreando Tudo, agora, aqui Então, se liga só, bora pro primeiro time E vamos começar pela SK Gaming Isso mesmo, um timaço que jogou e jogou bonito na primeira temporada Bom, é o seguinte, o time da SK veio pra primeira temporada Com o Sokin, Sérgio Ramos, o Ope San e também o Morten Timasso, né? E eles foram até anunciados pelo Clash Royale como no anúncio Preparados pra levar tudo SK Gaming não está para brincadeiras Isso mesmo, e realmente não estava, né? Eles ficaram aí em primeiro colocado na fase regular da Clash Royale League E na fase final, nos playoffs, acabaram disputando a final diretamente Porque ficaram em primeiro E disputaram a final com a Team Liquid E aí a Team Liquid acabou levando a melhora Então a SK ficou em segundo lugar na Clash Royale League West Da primeira temporada Foi um resultado muito bom E com certeza eles deram realmente trabalho Bom, mas vamos para mudanças Isso mesmo, mudanças aí no time Bom, o que a gente sabe é que houve Tem uma saída e uma chegada Bom, a saída foi do grande nome Sokin Isso mesmo, o europeu, o espanhol doido Joga muito Acabou saindo Foi por empréstimo pra Tribe A Tribe levou ele por empréstimo Olha que loucura, hein? É isso A Tribe levou por empréstimo o Sokin E eles precisavam de um nome muito forte Pra suprir a ausência do Sokin E eles não vacilaram Eles foram na Fenerik e trouxeram o Rave 14 Isso mesmo, o Rave 14 agora faz parte do time da SK E com certeza vai aumentar o nível muito Porque o cara realmente joga demais no 1v1 Manda muito Bom, o time da SK tá praticamente confirmado E tem aí um timaço, hein? Olha, Rave 14, Sérgio Ramos, Ope San e Morten Um time muito forte Com certeza vai dar trabalho pra muita gente que eles vão enfrentar Expectativas aí? Com certeza eles vão ficar no topo Que colocação? A gente vai precisar saber Bom, eles ainda são treinados Aí tem o coach, o Cav Lafar O português Que a gente até teve a oportunidade de entrevistar também na CRL Bom, esse timaço da SK Começa a jogar logo mais na Clash Royale League West E aí, o que você acha? O time tá forte? Comenta aqui embaixo o que você acha da SK E agora vamos falar da campeã da Clash Royale League West Da primeira temporada Que é a Team Liquid Team Liquid que veio muito forte na primeira temporada Veio com Buffmack, Canário, Diego B e Surgical Goblin Veio comendo pelas beiradas E no final acabou dando um sprint absurdo E conseguiu se classificar aí em segundo colocado na fase regular Na fase final, nos playoffs Eles acabaram ganhando Die Mortals na disputa Pra ver quem ia disputar a final com a SK E contra a SK acabou dando show também E garantindo o título campeão aí da CRL West Primeira temporada Então a Team Liquid é atual time a ser batido Bom, eles foram apresentados pelo Clash Royale ali O Clash Royale colocou quantos retweets merece essa equipe A Team Liquid porque realmente era um timaço, rapaziada Bom, mudanças Mudanças aí com certeza houve Tivemos uma saída e duas chegadas Isso mesmo, aumentaram o número de jogadores da Team Liquid Bom, a saída foi aí, ficou por parte do Belfmack Belfmack saiu pelo menos por enquanto É o que tá rolando aí Belfmack não faz mais parte da Team Liquid Porque a gente sabe Provavelmente já está em outro time Isso daí depois a gente vê A gente fala um pouquinho na hora de chegar no time Bom, o Belfmack então Provavelmente está fora do time da Team Liquid E chegadas, chegadas, que é importante Quem vai vir para a Team Liquid no lugar do Belfmack? Veio dois Bom, primeiro temos um brasileiro Um brasileiro muito forte Jogando demais Foi anunciada aí a chegada do Sanjica UTS Sanjica UTS O campeão da Cabreiro Cup Chegou junto com o Egor E conseguiu aí a sua vaga na Team Liquid Isso mesmo, o Sanjica UTS Jogador de muito nome na Latam Um dos melhores aí da Latam com certeza Joga demais E vai chegar junto com o Egor O Egor acabou jogando já algumas partidas Pela Clash League 2 Já pela Team Liquid Então já não é tanta surpresa assim Chegou aí para fazer parte da CRL West Com certeza pela Team Liquid Olha, é um time maço, hein? Eles tem ainda São treinados pelo Eric O Eric Benamu Vai treinar esse timaço Que vai contar com Sanjica UGOBLIN Diego B Sanjica UTS Canário E Egor Um timaço, hein rapaziada? O que você achou do time da Liquid? Comenta aí embaixo que eu quero saber Bom, expectativas? Eu também acho que eles vão brigar pelo topo Qual lugar também não dá para saber ainda Eu posso fazer até um vídeo falando sobre isso daí Mas com certeza eles vão estar lá brigando com a SK Por um lugar no topo Isso eu acho que é o que vai acontecer Bom, Team Liquid vem forte e vem com o brasileiro Sanjica UTS agora em nova fase dentro da Team Liquid E agora vamos falar da Immortals Terceiro colocado na Clash League West Representou também a região West lá na China E com certeza representou bem O timaço joga demais esse time E bom, na primeira temporada eles vieram aí com um timaço Com os conhecidos A Crep e o The God RF E também o excepcional Royal E o absurdo, a novidade O êxtase da Clash Royale League West Lapocat Timaço, né rapaziada? Timaço Bom, eles foram apresentados aí pelo Clash Royale Apresentando a equipe Immortals para a Clash Royale League West Isso mesmo, o time da Immortals que veio muito forte Jogou muito, cresceu demais durante a temporada Ficou aí, como eu disse, em terceiro colocado Tanto na fase regular como na fase final da Clash Royale League West Clash Royale League West E nesse momento o que a gente pode falar para vocês é 98% de chances que já está confirmado o time da Immortals E o time da Immortals vai ficar aí com os próprios jogadores O A Crep, o The God RF, o Royal e o Lapocat E sendo treinados ainda pelo Trainer Luis É um time bom, é aquela ideia, né? Time que está ganhando não se mexe Eles não ganharam o título, mas ficaram em terceiro Representaram muito bem lá na China E acho que eles estão imaginando que dá para crescer muito Nessa segunda temporada Que eles estão acreditando demais E realmente a Immortals jogou muito bem Então não tivemos saídas no time Não tivemos chegadas no time por enquanto E com certeza esse pode ser aí o time para a segunda temporada da Immortals Bom, expectativa para esse time com certeza Se manterem o mesmo nível Se mantiverem o mesmo nível Se continuarem do jeito que estão Briga pelo topo também, cara Não tem como imaginar algo diferente A Immortals vem forte para essa temporada também E você, o que você acha? A Immortals está forte? Eu precisava se reforçar Comenta aqui embaixo o que eu quero saber Bom, agora vamos falar da Fneric Isso mesmo, a Fneric que acabou perdendo o Rave Bom, isso aí a gente já fala Bom, a Fneric na primeira temporada Veio com um time muito forte Todo mundo falava muito bem desse time Ainda não sabia se algumas peças podiam encaixar Mas o time era esse aqui, ó Azushine, Rave 14, Mikkel e Fei Bom, time muito forte também E foram anunciados Boa sorte para todas as equipes Da Clash Royale League West Que irão defrontar ou enfrentar Os Fneric Isso mesmo Todo mundo já imaginando que eles iam dar trabalho demais E realmente deu muito trabalho Porque além desses jogadores Que eu anunciei para você Que começaram a Clash Royale League West Ainda teve a chegada do Ierai Isso mesmo, o Ierai chegou aí No meio da temporada E começou a ajudar o time da Fneric O Azushine acabou nem jogando Então, de repente É algo que a gente não sabe como rolaria Nessa temporada Será que ele vai? Será que ele não vai? Bom, a gente teve sim Chegadas e partidas Saídas Como a gente já falou A saída não é uma surpresa A saída do Rave O Rave que foi aí Para a SK Então o time da Fneric Teve que lidar com a perda Do Rave 14 E para a alegria dos brasileiros Para a alegria dos narradores Um brasileiro na Fneric Isso mesmo E é a estreia De um jogador absurdo do Brasil Samuel Samuel Jogador animal Samuel Bassotto Muito conhecido no meio também Samuel Bassotto Veio para tomar o lugar Do Rave No time da Fneric Que com certeza Levaram o time A um nível muito alto Então vamos aí Acompanhar a estreia do Samuel No competitivo presencial Na Lá na Califórnia Que loucura Em cara Absurdo Então Sai Rave Entra Samuel Bassotto Loucura E bom Vamos então falar Do time da Fneric O time da Fneric Vem então com o Faye Com o Assushini Com o Mikkel Com o Yerai E com o Samuel Bassotto A mudança aí ficou Pelo Samuel Com o Rave Bom O time vai ser treinado Ainda com O José VTS José Vicente Torres Salud José VTS É o treinador Da Fneric A Fneric que ficou em quinto lugar Nessa temporada passada Busca aí De repente Nessa temporada Conseguir com os jogadores Que vão aí Jogar Substituir o Rave Inclusive o Samuel Pegar os topos Alcançar o topo E pegar quem sabe As primeiras colocações Bom, isso a gente vai ver Na Arena Lá na Califórnia Manos Bom, e aí O que você acha da estreia Do Samuel Bassotto Na Fneric Um time maço, hein Bom, vamos ver como vai ser Isso daí Eu tô ansiosíssimo E já desejo boa sorte Ao Samuel Boa sorte, moleque Arrebente, irmão E agora vamos falar Da Complex Aquele time maluco Que deixa todo mundo doido Com as jogadas Com o estilo de jogo Mas que no final Acaba não conseguindo Ganhar os títulos Bom, vamos falar Da Complex Que na temporada Anterior Veio com um time Adrian Piedra Colton 83 Vulcan Air Surfer E Razor Um time aí Com 5 jogadores 5 jogadores absurdos E foi anunciado Pelo Clash Royale Como Time Complex Junta-se a Clash Royale League West Com uma seleção De topo O próprio Clash Royale Já falou É uma seleção Realmente de topo Bom, e sobre Complex Colocação Eles ficaram em quarto lugar Eles acabaram Na fase regular Atrás da Feneric Mas no confronto Nos playoffs Acabaram ganhando Da Feneric E conseguindo O quarto lugar Ficaram acima da Feneric Passando uma colocação Bom, e o time Tem saída? Tem chegada? Não Provavelmente Já fechou aí Eles até anunciaram O time Para essa Clash Royale League West E não houve mudanças Eles ainda continuam Com Colton83 Razer Adrian Piedra Vulcan Air Surfer E o treinador É o Kyle Kyle Closs Isso mesmo O time da Complex Vem da mesma forma Para Clash Royale League West Eu acho que eles não estão errados Eles estão com um time Muito forte E foi no detalhe Foi no detalhe Contra a Immortals Que poderia dar Pelo menos O terceiro colocado Então Eles estão com um time Muito forte E vão também Brigar pelo topo E aí Você gostou Dessa manutenção Do time da Complex Às vezes Segurar os jogadores É melhor Do que querer Se reforçar E pegar gente aí Que realmente Não representa Bom O time da Complex Vem forte Para essa temporada E eu quero saber de vocês O que você acha? Você manteria Esse timaço? E eu acho que vai bem Então É isso Veremos Na Arena E agora chegamos Ao time Ao sexto colocado Da temporada regular O time O último dos times Que foi para os playoffs A Tribe Foi no lugar da Pen A gente ficou maluco Mas acontece Não tem problema Bom O time da Tribe Foi Chegou para a primeira temporada Com um timaço Um time realmente grande Bered Jotamonte Spades Nitran Itomi Um time muito forte Muito conhecido também No local ali E com certeza No local que eu digo Na NA No time na NA Ele era muito reconhecido também Muito forte também E foi anunciado Pelo Clash Royale Com muitas jogadas quentes A vida da equipe Da Tribe Gaming Isso mesmo Timaço que Prometia demais Acabou Não fazendo jus A fama Que poderia ter lá Todos esperavam muito mais Da Tribe Mas Realmente não rolou Eles ficaram em sexto colocados Chegaram em sexto Para os playoffs E ficaram perdendo No primeiro jogo E não teve aí Muito o que fazer Tribe realmente Estava um pouco abaixo Dos demais times Que avançaram Bom Chegadas E partidas Saídas Tivemos aí Duas saídas E duas chegadas Duas saídas Primeira saída Do Jotamonte Jotamonte Aquele jogador Que era muito engraçado Que entrava com óculos É Cara Animal Aquele jogador era demais Ele se aposentou Para cuidar aí Dos estudos Então Não vai jogar Nessa Clássico L League Uma pena O cara era muito legal Muito bacana E todo mundo gostava dele E o Spades O Spades também Para se juntar Para se juntar ao time Da Tribe E junto com ele Também veio O Carter Isso mesmo O Carter Veio para fortalecer Aí o time Da Tribe E já vem Muito forte Para essa temporada Bom A gente falou A gente falou do Socking Falou do Carter Então Vamos falar do time O time Vem com O Bear Red Vem com O Socking Tommy Carter Nitran E treinado Pelo Elk E aí E vocês Gostaram do time? Eu achei um time Muito forte também Basta É claro Eles equilibrarem Acharem As formas de jogar O 2x2 O 1x1 Porque o time Realmente tem qualidades Individuais E agora Tem que ver Se no papel Na arena Na verdade Vai funcionar Muito bem Bom Os jogadores Tem um grande renome Vamos ver como vai ser E vocês O que vocês acharam Do time Da Tribe Eu acho Que eles ainda Precisam Montar a estratégia Montar Ajustar o time Para poder brigar Pelo topo Então Por enquanto Acho que ainda Não dá para vislumbrar Um título Uma grande colocação Vamos ter que ver Na arena Como eles vão se sair E chegou a hora Que todo mundo Esperava A PEN Gaming Um brasileiro Um time brasileiro Que vai representar A gente lá Na Clash O L League West Lá na Califórnia A gente estava Torcendo demais Para a PEN Na primeira temporada Não deu Olha Ficou Quase mataram A gente do coração Na primeira Parte da temporada Foi maravilhosa Para a PEN 5x1 Mas a segunda Foi realmente horrível E aí não deu Para classificar Bom A PEN Veio para a primeira temporada Chegou aí Para a Clash O L League West Com o Carnage Renan Kava Surgical TS O grandissíssimo Wayne E realmente Acabou Sendo anunciada Como Para o Clash O L Chegou a hora Do Brasil PEN Gaming Chega com tudo Para dominar A Clash O L League West Bom A gente sabe Que no papel Estava tudo muito lindo Tudo muito legal Para a PEN O timaço Mas eles acabaram Ficando aí Apenas com a sétima Colocação Na fase regular Não conseguindo A vaga Para os playoffs E olha Por um ponto Por uma vitória E que escapou Que ninguém Até hoje Acredita Como escapou Aquela vitória Uma vitória Em duas Nos últimos dois jogos Cara Foi absurdo Mas Já passou Bom Mudanças Para o Time da PEN Tivemos Tivemos Uma chegada E uma saída Na verdade Duas chegadas E uma saída Isso mesmo Bom Chegada Importantíssima Vou falar daqui a pouquinho Mas Primeiro A saída Que a gente já confirmou O Surgical UTS Que foi para a Liquid Surgical UTS Não está mais na PEN Foi para a Liquid E deixou a PEN Bom Agora vamos falar De chegadas Bom Primeira chegada Que a gente já sabe Que Não foi Confirmado Mas A gente já tem Indícios Praticamente Confirmado Não tem muito O que fazer Bom Vamos saber Isso aí direitinho Michifu Isso mesmo Michifu Ele chega para a PEN Gaming Pelo menos é o que já está tudo Meio que encaminhado Espanhol Jogou pelo Valencia Lá na Espanha também Michifu Inclusive ele postou uma foto No aeroporto Indo para Los Angeles Colocou ali as bandeirinhas Dos Estados Unidos E tal Meio que um mistério Rolando no ar Ninguém anunciou E tal Mas Isso A gente já pôde ver Porque No Clash League 2 Ele já jogou Pelo time da PEN Então Já temos aí Uma experiência aí Sabemos que ele já Participou aí De um jogo pela PEN Inclusive com uniforme Tudo Foi Foi É É Provavelmente Tudo fechado Michifu Se não acontecer aí Meu amigo Eu não sei o que acontece Mas Tudo indica que é Michifu O substituído O substituto Do Surgical TS Na PEN Bom Mas eu diria Que a grande chegada O grande nome Para essa temporada Para a PEN O que pode ajudar Muito a PEN Esse ano É esse cara Alan Franzotti Alan Franzotti Que já foi anunciado Pela PEN Ele vem aí Chega como um estratégico Um coach Um coach Um treinador De estratégias Estratégico Para a PEN E vai ajudar demais Na Clássica Real League West O Alan Franzotti Da seleção brasileira Campeão da Latam Vice campeão mundial O cara é fera E a PEN Ganha muito Com essa contratação Eu diria Que essa contratação Pode ser a chave Para a PEN Brigar Por título Sim Eles fizeram milagres Com o time da PEN Da Vivo No ano passado E eu não duvido Que eles arrumem a casa E a PEN Venha muito Mas muito forte Para esse ano É o time brasileiro A gente vai torcer muito Para a PEN Chegar representando Bom Time da PEN Meio que definido Vamos passar então Pelos jogadores Os jogadores são O En O grande jogador A esperança Da PEN Game também Mishifu Que provavelmente Deve estar fechando Deve ser anunciado Nos próximos dias Renan Kava O grande jogador Renan Kava Esse é um jogador Que eu sou fã também Muito constante Também ajuda demais O time Bom Carneige Carneige Que é um grande jogador Todo mundo sabe Foi meio irregular Na temporada passada Pode ter sido Mas acho que ainda é Um grande nome Para o time da PEN Bom E aí Treinados pelo Lampião Grande cara Absurdo E com certeza Com a adição Do Alan Franzotti No time Eles já são Entrosados Da seleção E etc Vai fazer muita diferença E todos eles Junto com o manager O Haruzera Bom É isso Sorte a PEN Game Muita sorte a PEN Game Acho que sim Temos grandes jogadores Temos possibilidades Concretas De brigar pelo título Basta juntar Rapaziada Esse momento Não é momento Para brincadeira É momento De concentrar E buscar o título O Alan sabe Do que eu estou falando É a hora Não tem o que falar O Alan está ligado Ele vai ajudar muito Esse time Com a experiência Que ele teve Na temporada passada Também Bom PEN Game A esperança Dos brasileiros Eu tenho esperanças Que vai dar bom E vou estar lá Para trazer as emoções Da PEN Game Para vocês Com tudo Com toda a força E vamos torcer E vocês Gostaram do time Da PEN Game O que acharam Vamos com força Eu acho Então Bora lá Vamos torcer E agora Vamos falar De um outro time Que também Não foi tão bem Acabou que Nos últimos jogos Conseguiu melhorar Sua posição Mas realmente Não foi tão legal Misfits Isso mesmo Misfits Que veio a primeira temporada Com um time Com Loai Bering Trainer Chris E Wings Um time aí Conhecido No NA Já tinha jogado NA toda E veio para Temporada Clásico A Liga West Ninguém esperava muito E realmente Não foi muito bem Mas dentre os que Estavam Jogando Eles ficaram na frente De nomes muito grandes Vocês vão ver depois Bom Misfits Que foi anunciado Não subestime o poder Desse time Chega Misfits Para a CRL West Isso mesmo Eles até O próprio Clásico L já entendeu Não subestime Por que? Porque todo mundo Olhava e falava É Esse time aí É Mas É isso Time é time Na hora do jogo O Nego pode crescer Demais Rapaziada Então Não tem o que falar Bom A Misfits A Misfits Por enquanto Tudo 98% de chances Que eles continuem Com o mesmo time O mesmo time Isso mesmo Não sai ninguém Não chega ninguém Pelo menos por enquanto Por enquanto E O time para a segunda temporada Vem então Com o Bering Trainer Chris Loai Wings Treinados Pelo Adam Isso Esse seria O time Da Misfits E você Ainda continua Que não dá Continua pensando Como Clásico L Que não dá Para subestimar O time da Misfits Ou eles vão ter Trabalho Nessa temporada Porque os times Estão mais fortes Ainda Eu particularmente Acho errado Eles manterem O time E não contratarem Ninguém Podia ter mantido O time Mas contratava Um ou dois jogadores Para dar uma mexida E tentar trazer Mais qualidades Ainda Para Misfits Bom Vamos ver na prática Vamos ver na prática Como vai ser isso daí Misfits Uma grande incógnita E vamos falar agora Do Team Kesso Isso mesmo Team Kesso Que vem lá da Europa Para tentar mostrar Que tem força Para poder ganhar A Clásico L Liga West Bom Na primeira temporada Eles vieram com Beneju Dark Angel Aziles E Kutiku Isso mesmo Esse foi o time Do Team Kesso Para poder jogar A CRL West Eles foram anunciados Pelo Clásico L Como Quantos Quantos queijinhos Estão apoiando O Team Kesso Para a CRL West Isso mesmo O time Da Team Kesso Que vem aí Com tudo Na primeira temporada Começou bem Acabou Tendo altos e baixos Durante a temporada Mas no final Acabou indo muito mal Terminaram em nono colocado Foram o nono time Na tabela Entre 12 Então realmente Não foi nada bom Para o Team Kesso Ficando atrás Até da Misfits Olha que loucura Bom O time aí Teve uma mudança Uma mudança Não tivemos Saída No time Do Team Kesso Tivemos uma entrada Uma adição O Rubem Isso mesmo O Rubem Chega para Adicionar poder Ao time Da Team Kesso Muitos times Com mais do que Quatro jogadores Isso é legal Hein rapaziada Bom Então Eles meio que Confirmam o time Já está até Anunciado Para essa temporada Com Asilis Beniju Kushiku Dark Angel E Rubem Rubem que já joga Pelo Team Kesso Bom E todos treinados Pelo Termisfa Isso mesmo Todos da Europa Todos da Europa Bom Time É Forte do Team Kesso Realmente não foi bem Na primeira temporada Não Não sei se eles Com esse time Sem mudanças Muito O Rubem entrou Beleza O Rubem vai forte Mas Eu acho que ainda Precisava de alguma Mexida muito forte Para quem teve jogadores Absurdos No time Como Adrian Piedra Serge Uma loucura Realmente Não sei O Soken O próprio Soken Acho que ainda Falta mais Falta mais Para o time brigar Por título Acho que eles vão brigar Sim por melhorar Acho que eles não vão ficar Em nono colocado Ou para baixo Acho que eles vão melhorar A posição deles Mas Vão ter que jogar muito Porque os outros times Estão vindo muito fortes Também Esse é o time Do Team Kesso E você Acha que o time ficou forte Acha que vai dar bom Ou não Vai dar ruim Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Sua opinião Sobre o Team Kesso Agora vamos falar De NRG Isso mesmo Energy Como dizem Isso mesmo Energy Veio na primeira temporada Com o time Com o Hazard E Carter Com também Dois caras Absurdos Mas que não chegaram Nem a pisar Nos Estados Unidos O Elite Pentakill E o X Pedro 15 Que poderiam sim Dar uma força Um pouco maior Para o time Bom Eles começaram A temporada Desta forma Escritos Desta forma Foram anunciados Pelo Clássico Royale Chegando com uma equipe Poderosa Para a Clássico Royale Oeste A Energy Quem está preparado Para vê-los Em ação Isso mesmo Eram os 4 jogadores Que estavam anunciados Pela NRG Bom No meio disso tudo Ocorreu loucuras Lá Não saiu visto Para o Elite Pentakill Não saiu visto Para o X Pedro 15 O Elite Pentakill Até agora Não conseguiu visto Para jogar em lugar Nenhum Pelo menos Foi bem complicado O X Pedro 15 já foi até Jogar para a Ásia Agora nessa temporada Já está jogando Inclusive E eles tiveram que trazer Um terceiro homem Que foi o Thunderstruck Isso mesmo O Thunderstruck Chegou ainda No meio da competição Na primeira temporada Para poder ajudar O time da NRG Não ajudou muito O time ficou em décimo Colocado Na fase regular Não deu muito bom Bom Saídas E chegadas Bom Vamos ver Vamos falar o seguinte O que acontece É o seguinte Ainda está meio obscuro O time da Da Energy Da NRG Bom Saíram Que a gente já sabe Que saiu O X Pedro 15 Não vai jogar Está na Ásia O Link Pentaquil Problemas de visto Não vai jogar O Carter Saiu Foi jogar Em outro time Foi jogar No outro time Aqui na Clássica A Liga Oeste Não vai estar Na frente Da NRG Mas Temos aí Algumas Algumas coisas Que podem acontecer Bom Alguns nomes Estão sendo ventilados Eu vou falar os nomes Não é nada certo São nomes Que eu ouvi Que está rolando No Twitter Umas conversas Três nomes Que eu ouvi No Twitter Belfumac Belfumac Da Liquid Belfumac Foi o que eu ouvi Também tivemos Outros dois nomes O Fla Isso mesmo O Fla Também pode chegar Na NRG E também O Trainer De Putz Trainer De Putz Também pode chegar E a gente viu aí Também na NRG Nas redes sociais Eu procurei no Twitter O Thunderstruck Postou essa foto aí Com um cara ali Jogando ali E colocou uma carinha De Meio que dando um spoiler Botou até um 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 Emote Na cara Do jogador Mas uma coisa Que eu percebi Ele está com um boné Branco Que é da Clássica Foi a L League Da temporada Do ano passado Boné branco Da CRL E a camisa Que ele está usando Provavelmente deve ser Do Lich Penta Kill Eu acho que deve ser Do Lich Penta Kill Porque é aquela camisa Da Venezuela Eu acho que é isso Eu só não tenho certeza Agora se é do Lich Penta Kill Ou do XF15 Fica na dúvida Fica na dúvida Bom Ele colocou essa imagem E outra coisa Que eu peguei também Foi essa outra imagem Essa outra imagem Que o Fla Que é um dos caras Que está sendo É Ventilados O Superstar No time da NRG Postou aí No dia 12 Ele colocou Novidades em breve Colocou umas Umas coisinhas Tipo de felicidade E tal Ele mesmo retuitou A foto Que eu mostrei pra vocês Que o Thunderstruck Postou E ele mesmo Retuitou Uma foto Que o Hazard Que ainda está No time Da NRG Postou com Escrito Dois Novos players E tinha duas pessoas Também com dois Emotes Nas caras Bom A gente imagina Que já são dois Novos jogadores No mínimo Dois No mínimo Porque está na foto Do Hazard Mas quem sabe O terceiro É o da foto Do Thunderstruck E aí seriam três Bom Temos três nomes Belfmac Trainer de Puts E Fla Pode ser Bom Esse é um time Que ainda está Meio Meio obscuro Mas O time Para a temporada Dois Dessa Clash League Aqui Na Califórnia Ficaria com O Hazard Thunderstruck E aí chegariam Chegariam Belfmac Trainer de Puts E Fla Ou alguns deles Ou todos eles Não sei Treinados pelo Chief Jota Chief Jota Que é o treinador Do time da NRG O que eu sei é Não dá para jogar Com dois jogadores Eles precisam De mais jogadores Normalmente quatro Pelo menos Eles tem aí A possibilidade De estar com cinco Então a ideia É essa E aí você acha Esses jogadores Vem para Clash Coelho League West Essa temporada Com esses jogadores O time da NRG Fica mais forte Eu Eu não tenho certeza Se eles vão ficar Mais forte Mas eu ficaria Muito ansioso De ver esses jogadores Lá Para poder saber Como eles vão sair Aí jogando Na Clash Coelho League West Nesta temporada Mas Então é isso NRG Incógnita Mas Diria esperança Para o time Para o time da NRG Vamos lá Vamos ver como vai ser Na prática Jogando na Clash Coelho League West E agora vamos falar Do nosso companheiro Nossos companheiros De Latam Cream Sports Isso A Cream que olha Foi complicado Deu pena Deu pena Bom Vamos lá Vamos falar da Cream A Cream que veio Para a primeira temporada Com muitos jogadores Foi o maior time Da temporada Com Flash Diego E Código CR José Brian Lince E Lucky Dub Isso mesmo Eles foram anunciados Desta forma Chegou o Cream Sports Para tomar conta Da Clash Coelho League West Isso mesmo Foram anunciados Com 6 jogadores Chegaram 4 Lá na primeira temporada Os outros 2 O Código e o Lucky Dub Tiveram problemas com o visto Acabaram chegando Na fase final Da competição Não conseguiram ajudar O Lucky Dub Até deu Deu PT em todo mundo Lá Zerou o time inteiro Mas Realmente Não deu para ajudar Tanto Eles fecharam Em 11º Colocado Na primeira temporada Realmente Não foi nada bom Para o time da Queen Bom Eles estavam com o time Com 6 jogadores Muito grandes E aí Tivemos chegadas E partidas Sim Tivemos 3 jogadores Que provavelmente Já estão fora do time Eu diria que já está confirmado 3 jogadores Fora do time E 2 que chegaram Bom Vamos lá então Vamos 2 Na verdade 1 jogador E 1 treinador novo Isso mesmo Bom Vamos ver aqui Na prática Bom Quem saiu Quem saiu Foi 3 jogadores Foram 3 jogadores José Brian Diego E E Flash Saíram do time Não estão mais no time Não estão mais no time Assim como o treinador O Drexen Também não está mais no time Mantiveram aí O Luck Dubbs O Lince E o Código E aí tivemos as mudanças As chegadas Chegada de um grande Jogador mexicano Um jogador absurdo E que realmente Pelo menos no nome Vai trazer muita força Para o time É o Pompeio Isso mesmo Capitão da seleção Mexicana Pompeio 04 Está no time da Queen Isso mesmo O Pompeio Vem para fortalecer Um grande jogador Experiência em presencial Experiência internacional Muito bom jogador Bom Junto com ele Tivemos aí A incorporação Do treinador O Tony Rua Tony Rua Que chega aí Para a Queen Sport Substituindo o Drexen Isso mesmo O Tony Rua Agora vem Para chegar Eles querem A vitória Nessa temporada E vão precisar Jogar demais Então O time Que vem Para a Clash O L League Já foi anunciado Time muito forte Ainda tem O Raymond O Raymond Que vai conseguir Vai ajudar com análises O Carlos Também Vai ajudar com análises E eles Mandam ali Um Always Queen Isso mesmo Então Vamos ver Como vai ser Como serão As partidas Dos nossos companheiros De Latam Queen Sport E aí O que você acha Estamos bem representados Na Latam Payne e Queen Tomara que nessa temporada Seja o inverso Que a gente esteja no topo Como foi no começo Da primeira temporada Bom O time então Completo Pompeio 04 Lucky Dubs Brasileiro Demais Joga muito Lince Código CR Isso tudo Treinado pelo Tony Rua Isso é o time Da Queen Sports Bom E para fechar Com chave de ouro Esse décimo segundo time Da Clash Royale League West Segunda temporada Aqui de 2019 Vamos falar de Dignitas Dignitas O time Que não foi muito bem Na primeira temporada Não foi bem Bom O time veio aí Com Blaze Edge Oxlade E Frost Para poder mostrar Sua força Na Clash Royale League West Mas Não mostraram força Sim Eles ficaram em Décimo segundo lugar Eles que foram anunciados Pelo Clash Royale Como a equipe Dignitas Preparada Para mostrar O que vale Na Clash Royale League É Não valeu muito Bom Eles não conseguiram Mostrar muito trabalho Realmente tiveram Muitas preocupações Muitos trabalhos E Para essa temporada Não tinha jeito Teve que mudar Ao contrário do Miss Feats Eles resolveram Agir Então tivemos Uma saída E duas chegadas Inclusive com um treinador novo Bom Chegadas Vamos A saídas Primeiro Saídas Ed O Ed Não faz mais parte Do time Da Dignitas Ed está fora E chegadas Tivemos a chegada De um jogador O Skills Skills Chega aí Para ajudar O time Do Dignitas Nessa temporada O Skills Que chega Junto com Um novo treinador O novo treinador É o Drexen Isso mesmo O Drexen Que sai Da Cream E tem a oportunidade De treinar O time Da Dignitas Pode sim Melhorar O time Da Dignitas Bom O time Da Dignitas Já foi aí Confirmado Já foi aí Postaram até fotos Na internet No Twitter E já está Confirmado aí Praticamente confirmado Com Blaze Frost Oxalate E Skills Treinados É claro Pelo treinador Drexen Isso mesmo Esse é o time Da Dignitas O que você acha Melhor do que Na primeira temporada Eu acho que vai dar Uma mexida Vai dar uma ajuda Aí no time Não sei se a gente Vai ver aí Uma mudança Gigantesca Mas que a mudança Do treinador Vai ajudar também O time Da Dignitas Isso eu tenho Certeza que vai Bom Saber se isso vai dar certo Se vai melhorar A última colocação Da primeira temporada Não sabemos Eu diria que é bem difícil Conseguir classificação Para playoffs Por exemplo Bom Tudo isso A gente vai ver Na prática Na Clash Coelho Liga West Que começa Muito em breve Para vocês Então Fiquem ligados E comenta aqui embaixo O que você achou Do time Da Dignitas Então Essas foram As 12 equipes Confirmadas Com umas pequenas Coisas Aconteceram ainda Mas praticamente 98% De Certeza Nos times Vamos começar Com a Clash Liga West Em alto nível E eu espero Que seja Absurdo Realmente Essa outra temporada Eu estou Muito ansioso E acho Que vai ser Muito diferente Da primeira temporada Muito mais disputa Muitas mudanças Jogos de cadeiras Durante a temporada Então com certeza Promete E você O que você acha Que lugar Você acha Que o time Da PEN Vai ficar Coloca aqui embaixo Você quer que eu faça Um vídeo Dizendo previsões Ou previsões Segundo o Bruno Clash Para Clash Coelho Liga West Comenta aí embaixo Que eu vou fazer Com certeza Para vocês E é claro Se você gostou Desse tipo de vídeo Dá muito trabalho Eu pesquisei bastante Para poder fazer Para vocês E dá um trabalhão Deixa o seu like Por favor Se inscreve No canal Estamos batendo Um milhão De inscritos E só depende Da gente Para poder conseguir chegar Beleza Então é isso Manos Muito obrigado De coração Tamo junto Rapaziada É nóis Um abraço Falou E fui Até a SRL West Tamo junto Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí Tchau 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 Tchau.